Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E se existe um assunto que é bem comentado pela comunidade de Dragon Ball, é sobre a cor do cabelo do Trunks. Uma hora é lilás ou roxo, outra é azul. E nunca dão uma resposta sobre o porquê dessa mudança. Afinal, qual é a cor oficial do cabelo do Trunks? Por que eles mudam tanto? E melhor, qual o motivo do Trunks adolescente desse mais novo filme ter mudado pra azul? Ignorando aí totalmente a sua versão criança. Bom, hoje vamos tentar entender o porquê dessa mudança toda. Já curtiu o tema? Então, deixa o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, sem dúvidas, uma das coisas mais pedidas pelos fãs da série era que Goten Trunks crescessem. E, finalmente, depois de anos eles estão de volta e totalmente mudados. E apesar de ainda terem a cara de dois jovenzinhos, a puberdade chegou pra eles. E nesse filme terão 16 e 17 anos. Sendo aí o Trunks um ano mais velho que Goten. Como fãs atentos que somos, não deixaríamos passar despercebido a mudança na cor do cabelo do jovem Trunks. Que até o filme do Broly era roxo e agora é azul. Seguindo aí o mesmo estilo da sua mãe, o que nos faz perguntar. O que aconteceu? Trunks cresceu e pintou o cabelo? Os criadores erraram na cor. Ou apenas padronizaram o azul como sendo aí a cor oficial para o Trunks. Lembrando que essa mudança também já havia sido feita na sua versão do futuro. Que antes era roxa no Z e agora no Super é azul. E assim galera, apesar de existir várias teorias sobre a mudança na cor do cabelo do Trunks. A verdade é que de acordo com o meu conhecimento sobre a série. E minhas avaliações sobre tudo que já foi dito. Isso não passa de um erro. Talvez essa resposta pareça ser óbvia. Mas sua explicação não é tão óbvia assim. E você já vai entender o porquê. Esse erro não veio de 10 anos pra cá. Isso galera, vem desde o começo de tudo. E a responsável por esse erro é a Bulma. Não necessariamente a Bulma, mas tudo começou com ela. Porque saca só, se a gente for olhar pro mangá. Veremos que tanto o cabelo da Bulma do futuro e a do presente. Também o do Trunks do futuro e o do presente até mesmo. O Dr. Briefs galera, a cor de seus cabelos é roxo. Na verdade, essa cor roxa no mangá é mais marcada do que na animação, onde vemos aí um lilás mais clarinho. Perceba que no mangá colorido, não há problemas com a cor dos cabelos da família da Bulma. Já que lá, todos tem a mesma cor. A confusão começa a partir do ponto que a obra é animada. Quando o autor começou a escrever o mangá galera, é muito difícil ele pensar na cor que aquele personagem terá. Até porque, essas obras geralmente são preto e branco. E as cores vêm muito depois. Porém, existe uma parte do mangá que, quando impresso, é colorida. E essa parte, são as capas. E veja que nessas partes do mangá, tanto a Bulma como seu filho Trunks, tem os seus cabelos na cor roxa. Só que existe uma curiosidade que poucas pessoas notaram no primeiro volume do mangá clássico de Dragon Ball, quando foi colorido. Veja que o primeiro capítulo, quando a Bulma realmente aparece na história, repare a cor de seu cabelo. Isso mesmo galera, está azul. Na verdade, o cabelo dela, sempre ficou alternando entre azul e verde água. É só você reparar ao longo da série. Porém galera, algo curioso, é que só foi esse primeiro capítulo, que ela teve a cor do cabelo azul. Porque, a partir do volume 3, seu cabelo é roxo. E isso se mantém por toda a obra. E aí eu fiquei pensando, essa mudança na cor do cabelo da Bulma, no intervalo de praticamente um capítulo para o outro, só pode ser serviço de um cara indeciso. E não é que eu estava certo? Existem alguns dados sobre o Akeratoriyama, em revistas e guias oficiais, onde ele fala de um de seus pontos negativos, que é ser indeciso. Então, a minha teoria é que ele ficou na dúvida entre o roxo e o azul. Como também ele já declarou que odeia a cor roxa, é muito provável que tenha pensado no azul para o cabelo da Bulma. E isso pode explicar o porquê dessa cor no primeiro volume. Aí, meus amigos, a confusão aconteceu depois disso. Porque, saca só, a coloração do mangá é feita por um estúdio especializado. E, geralmente, a comunicação entre o autor e esse estúdio, galera, é quase inexistente. E como o mangá é preto e branco no seu começo, rola muitas dúvidas com relação à cor que aquele personagem terá. Então, o estúdio pode ter ignorado totalmente a coloração azul do cabelo da Bulma no primeiro volume e deduziram que seria roxo nos próximos por algum motivo. Até porque eles tinham como referência a robozinha Arale, que também tem essa coloração roxa em seu cabelo. O que quero dizer aqui, galera, é que essa cor roxa no cabelo da Bulma no mangá não foi decisão do Akira, mas um erro do estúdio. Ok, eu sei que tu deve estar pensando agora, mas, Augusto, se foi um erro do estúdio colocar o roxo no mangá, por que a Bulma tem o cabelo azul na animação desde o primeiro episódio? Galera, quando o mangá virou animação, a cor azul no cabelo da Bulma pode ter sido um pedido do Akira, já que no mangá isso não pôde ser corrigido. Um novo problema aconteceu quando o Trunks do futuro aparece para derrotar Frieza. Veja que o seu cabelo, nessa época, era roxo. Não roxo, mas um lilás clarinho, né, galera? E tudo indica que essa decisão na cor do cabelo do Trunks foi feita pelo estúdio de animação, que teve como referência o mangá, já que lá todos têm o roxo na cor do cabelo. A prova é que existe um erro de comunicação entre quem escreve o mangá e quem faz a animação pode ser vista quando o Dragon Ball voltou com a Batalha dos Deuses. Nessa nova temporada de Dragon Ball, galera, Toriema queria deixar a cor do cabelo do pequeno Trunks com a mesma cor de sua mãe, azul no caso. Eles trocaram a cor do cabelo do Trunks do futuro, mas esqueceram de fazer isso com o pequeno Trunks, já que continuou com seu cabelo roxo, não só nesse filme da Batalha dos Deuses, mas em todo Dragon Ball Super. Na própria Batalha dos Deuses, galera, veja só como Akira desenhou o pequeno Trunks. Repare o seu cabelo, azul, mas na animação estava totalmente diferente, mostrando aí mais uma vez que o estúdio não se atentou a esse detalhe e continuou com um roxo no cabelo do Trunks. E vocês sabem que, apesar do anime do Super ter acabado ali no Torneio do Poder, o mangá continuou. E na saga Moro, galera, veja que o pequeno Trunks tem um cabelo azul. Portanto, essa mudança na cor ocorreu bem antes do Trunks se tornar adolescente. A verdade é que no mangá do Super, o pequeno Trunks sempre teve o seu cabelo azul. Foi a animação que insistiu erroneamente em deixá-lo com o cabelo roxo do Z. E apesar de ter sido uma surpresa para muitos ver o Trunks adolescente com o cabelo azul, galera, a verdade é que essa mudança já tinha sido feita há muito tempo, mas no mangá. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que você tenha entendido a explicação e, claro, que tenha gostado do vídeo. E se gostaram, já sabe, né? Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!